Aí galera, vou levar todos eles Vou levar a coleção completa Que a gente achou, vou deixar só dois Vou desviar aqui Vou deixar só dois ali Monster Truque, deixa pra próxima Galera, se gostou do vídeo já saiba Deixa aquele like Que o like ajuda bastante Nosso canal crescer cada vez mais E isso faz com que o Youtube reconheça O nosso trabalho E recomenda pra vocês cada vez mais E também ajuda bastante a gente manter O canal galera, a gente crescer o canal A gente sempre tá trazendo aí Conteúdo pra vocês, beleza galera? Galera, estamos de volta aqui Com mais um vídeo, mostrando miniatura Direto da voz Mostrando aqui, não tem nada Tem sim Tem sim galera Bom, vamos dar uma conferida Aqui, se a gente acha Alguma novidade pra gente Levar aí pra collection Olha aí Show de bola hein galera Bom galera, eu vim aqui no shopping Pra entregar aí uma caixa Nos correios pro meu amigo Elson A caixa já tá a caminho Natal dele vai ser bacana né E aproveitei pra passar aqui na loja Pra gente dar uma conferida Nas novidades né De cara Já achei novidade Olha que show galera Inclusive eu já garanti Essas aqui pra collection né Ó, agora tem bastante hein Aí ó Não vi a hora de chegar a ela Agora chegou bastante ó HW Exóticos né Nessa coleção Tem esse aqui ó Eu não agradei muito do carro né Então vou deixar passar Mas vamos Vamos dar uma conferida aqui agora E aqui é o HW Exóticos lá no fundo ó Tem esse aqui Carro futurista né O carro cinza aqui tá bonito né A gente já pegou ele ó Agora ele tá bacana né Veio cinza Também tá bonito De repente Quem sabe a gente não leva ele aí Pra collection Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou passar assim ó E vamos colocando Tirando de um canto pro outro né Vamos ver se hoje eu consigo levar esse aqui Parece que tá com a pintura melhor né Não sei Acho que ainda tá ralo aqui viu Não sei Vou deixar ele separado aqui né Super galera Olha aí Um super longe de encontrar um Esse aqui é bem parecido com o super né Muito parecido mesmo O único detalhe aqui Que tem aquele Acho que é um TH aqui né Tem um TH aqui ó Show Tá bacana também Tá bonito esse carro ali Vamos tirar ele aqui de baixo Colocar aqui em cima Tá misturado aqui né Tem bastante carros antigos aqui Vamos ver aqui Esse Porsche também tá bonito Tá bem legal E é da coleção HW Exóticos né Tá bonito esse Porsche hein Não sei se eu levo esse aí Pra collection hoje Vou deixar ele separado ali Vamos tirar daqui de baixo Colocar aqui em cima galera Aí ó Aí ó Aí aquele carro ali de novo HW Exóticos Lamborghini De novo esse Alchevo Alé Camaro aqui Duden Espinosa né Olha aí Só que o Duden Ele não tem essa faixa azul Em cima do teto né Então vou ter que remover Essa faixa azul claro Em cima do teto E aqui na lateral também Deixar ele todo azul né Aí ele vai ficar igual aí É o Camaro do Duden Duden que eu falo galera É um personagem O detetive né É Da série Lússip né Eu assisti aí a série Então Tem o detetive lá Que eu acho Eu achei um dos personagens Mais legais Da série viu Gostei demais do personagem E ele tem um carro lá Que é esse Camaro aí ó É esse Camaro aqui ó Porém Né Todo azul Será que chegou alguns Monster Pink aqui Chevrolet Camaro também Ó Mais um Camaro aqui Esse aqui Vale a pena ter na Collection Tá bonito ó Tá bonito hein Saiu laranja Eu não gostei do laranja Já gostei mais aqui do azul Acho que a gente não vai perder A nossa viagem né Tem aqui o Ford Mustang Também tá bem legal Vamos ver aqui Tem um aqui que eu não levei Da última vez que eu achei A gente achou uma caixa No canto do corredor Né Então eu não levei esse aqui ó Da última vez Vou ver se eu levo ele agora né Tá bonito né Olha como que tá show esse carro A cor Nem se fala né Tá linda demais né Vamos Passar pro lado de cá Bom Já achei três desse aqui Hoje eu acho que a gente vai conseguir levar Levar um deles Deixa essa parada aqui ó Eu deixo tudo aqui Separado aqui em cima Né Aqui ó Mais um dele Eu vou deixar aqui Porque depois que eu terminar o vídeo Eu dou uma conferida na pintura né Pra ver se a pintura tá legal Se tá ok Esse aqui também eu deixei passar Da última vez Eu mostrei pra vocês Mas eu não trouxe pra Collection É Pra falar nisso Eu vou mostrar pra vocês As novidades que chegou Talvez a gente faça aí Uma live pra mim compartilhar com vocês Ou Eu faço os vídeos né Pra gente tá compartilhando aqui com vocês Mais uma Maclare Maclare tá Um espetáculo galera Fica show de bola mesmo Olha aí Três da Maclare aqui ó Olha aí que show Bem legal né Ah aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem o cinza E ainda acha O azul né Assim vai ser melhor Aí ó O cinza ainda acha aqui o azul né Tá bonito não tá Todos os dois estão perfeitos né Miniaturas com detalhamento de farol atrás Detalhamento de farol na frente Perfeito Muito bacana mesmo Todas as duas aí ó Mais uma azul aqui ó Show hein galera ó E esse aqui Diferente né Bem diferente isso Ó Mais uma Maclare Nossa Deu Maclare aqui hoje galera Vou colocar elas aqui ó Vou pegar todas elas aqui ó Colocar ali ó Olha aí Só deu Maclare galera Olha que show Olha aí Só deu Maclare aqui Muito bacana hein Bom eu tava esperando a chegada dela E agora A gente teve sorte aí De encontrar bastante né É Na última caça que eu fui Eu consegui achar só duas né Aqui a gente achou quatro né Vou ver se o Edu vai querer O Edu também veio Mas a mãe ó O Alde também tem bastante ó O Alde também tem bastante aqui Já vi bastante dele Vou ver aqui embaixo aqui Deixa eu ver Esse aqui tá difícil de sair Que acabou É Novidade Eu acho que são só esses mesmo ó Achei mais uma Maclare aqui ó Olha aqui ó Tem ó Mais uma Maclare aí Aí galera Cinco Cinco Maclare Camaro aqui de novo Vamos dar uma olhada aqui embaixo Vai que a gente acha Alguma coisa aqui Aqui ó Geralmente a grade Caba até caindo né Esse aqui Eu garanti Aí para o Collection Tá muito bonito Essa miniatura Tá muito legal mesmo Tem um filme que eu fui assistir Com meu pai Com o Jean-Claude Van Damme É Eu não sei se é Vencer ou Morrer O Soldado Universal Eu acho que é Vencer ou Morrer É um filme que eles Começam num carro desse Eles começam num carro desse Vamos ver aqui Ó O verdinho aqui de novo Também tá bem legal né Tá top Deixa eu ver Esse Porsche também Tá bem legal Vários modelos De veículos Carro aqui Lá pela Hot Wheels Mãe Vem te ver Tem mais aqui ó Olha E agora de caminho né Olha esse aí Que show também Esse também tá bem legal Deixa eu deixar isso aqui Separado Aí galera Tem bastante aqui Aqui também tem bastante Mas é uma bagunça Não é ver aqui embaixo Vou separar esse aí Opa Caiu Galera Estamos de volta aqui Eu tive que fazer um corte aqui Porque chegou umas crianças né Pra dar uma conferida aí Nos Hot Wheels E daí eu fiz um corte né Olha aí Nada do Super né Esse aqui parece que tem Super dele né Parece que tem Super E esse aqui também parece que tem Super dele né Achei só dois desse E três Desse aqui né Bom galera Eu vou levar esses três aqui né E eu já vou ali pra área de alimentação né Já vou abrir lá E a gente confere essas miniaturas aqui Beleza Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo já sabe Deixa aquele like Acho que eu vou levar mais uma dessa viu Já vou aproveitar e abrir lá junto com vocês né Eu levei duas da última vez né Acho que Cai não hein Deixa eu levar mais uma E a gente já abre ali Já junto com vocês Aqui ó Achei aqui também a camanete do Brian né A camanete do Brian também tá bem legal Olha Bom ela não é o do Brian Não é temático Veloz Furioso Eu acho que a Hot Wheels deveria ter feito ela temática né De Veloz Furioso Pra galera né Faltou só a escrita aqui na porta né Que é o nome lá da loja Onde o Brian trabalhava disfarçado né Então só faltou isso Mas a miniatura Tá sensacional né Mas pra quem tem a manha de customizar É só adesivar aqui né As numerações que fica lá O nome da loja né Que fica ao lado né Mas é isso aí galera Como eu tava falando Se gostou Deixa aquele like Like ajuda bastante O canal crescer aí Cada vez mais junto Com vocês Eu não sei se eu levo um desse Esse tá bonito hein Tá bem bonito né Se for novo aí no canal Se estiver passando aí por acaso Inscreva-se Venha fazer parte Do nosso canal Sejam todos bem-vindos Show de bola né Vamos aguardar chegar mais novidades Com certeza vai chegar mais novidades Em breve Esse aqui tem dois dele Que já Olha aí Epa Caiu lá embaixo Foi descendo ali Caiu lá embaixo Esse aqui também Achei legal viu Um carro aí Uma espécie De carro de rali né Eu vou trazer um outro vídeo Pra vocês Deu uma continuidade Aqui da loja Abrindo ali Aquelas miniaturas né Aproveitar aqui Vamos lanchar lá em cima Na área de iluminação Eu e o Edu e a família Então já vou abrir lá E a gente vai conferir aqui No próximo vídeo Esse bone shake Também tá bonito viu Tá bonito Cinza É legal Mas é isso aí galera Deixa eu pegar aqui Pra não cair Partiu né Vamos levar esses aqui então Show de bola É legal Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Garantia aqui pra collection né Então a gente vai abrir ele aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar aqui ó E arrasca aqui ó Já tira ele pra fora da embalagem Pra esperar Essas embalagens menores E eu não faço aquele leve corte Eu só faço quando eu vou guardar a miniatura dentro de novo Beleza galera Então eu costumo fazer aquele leve corte E tirar a miniatura Mas essas embalagens aqui eu não importo de rasgar Porque elas são menores Não dá pra mim fazer aqui o meu card né Geralmente quando aquela maior Dá pra mim fazer o card aqui né Essas já não dá pra fazer o card Então não esquenta muito a cabeça Olha nós abrimos aqui que veio dois Eu vou abrir três Abrimos quatro carros Quatro carros Olha como que tá bonito esse meu Olha que show Tá lindo demais Olha isso É isso Tá lindo demais